MÚSICA Nas filas dos pontos de ônibus Procurando aonde ir São todos seus cicerunes Correm pra não desistir Dos seus salários de fome É a esperança que eles têm Neste filme como restras Todos querem se dar bem Num trem pra de estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas Num trem pra de estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas Estranho o teu Cristo Tchau 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 Tchau